Nunca tô conseguindo bater o dinheiro assim, mas sobre, sai fora, já não testemunha, tá, Flávio, meninas, se tem um show que falam só três ali, não tem algum problema assim, vai, já não ouve, tá, Flávio, não, mas tem um problema. Já não ouve, tá, Flávio, não tem problema, por isso que me, na sala, eu tinha problema, até porque me, dois shows, se não, pra nós, que não vai, que não vai, tudo ali, não. Aquele cabo verde, um cabo de propósito, me banha cabo verde, meninos, mas o Santa Mara, me dê lá, me tava todo o ano, e eu tinha passado quatro meses antes. Então, se bem, parece que me banhe depois, me banhe, se bem, parece que me banhe, me banhe, mas me banhe na custa de, aí, só acredito que a palavra são, mancas estavam na custa de feria, Ok. Sim, dá o cotorno, que me pagaram, e eu sou o homem que se enfrente, dá o cotorno, me pagaram, mas me banhe na custa de feria, não me esconde, me banhe, ou mais nem me leia, e se a amiga, pô baixo do braço, que ali que não são, é para a gente vir, que aché, que foi assim, não, minhas? E mais, é que eu ver, que eu não sei, de um trabalho, não pago passagem, mas. É como é pessoal, eu sou bem-vindo ali no canal, eu nomeo é Nilton Levi, é sempre um prazer, se a Lita apresenta esse programa ali, para nós, ingressa, e ainda o que eu põe, goste, não é, viro, põe então, ainda o que eu comento, comenta, deixa a boa opinião, subscreve, não sei, mas eu deixo, que estou em vídeo, que estou em subscreve, hoje não estou aí, eu se calhinho, eu se inscreve, eu se subscreve, ativa o sininho, põe acompanha tudo, novidades, que eu te traz, eu li. Mais um beijo, vou trazer na cena, grupo Ferrianas Guerreiras, a gente não tem reação de um de que esses elementos de grupo, esse nome é nicho, também conselho para a moneca, a gente tem de ver, ou vontade, de bem ao público, para esclarecer alguns pontos, e chama, Jailson de Saltos, e participa no programa Sem Filtros, e senta necessidade de bem ao público, para esclarecer alguns pontos, sobretudo porque é que está contente com alguns comentários que tem feito, e que está põe esse nome no centro, e está chamando a comunicação responsável para o que o grupo Ferrianas Guerreiras está passando no momento. Niche, está defendendo esse nome, e está bem com algum ponto que eu não tinha referido, no vídeo anterior, o Língua da Flávia, em termos de agentes, ou males que estão fazendo eventos, ou que estão chamando grupo, é que estão conseguindo suporte para o grupo, vai tudo, então sempre está criando algumas regras e interesse, e que, às vezes, vai só dois elementos. Então, hoje o vídeo é de início. Está falando na internet, mas ficava com o grupo Ferrianas, vem com a Ana Milheira, mas tudo o show, tudo a entrevista, vem com a Ana Milheira, tudo o curso aí nós dois, ai, com amor de nós e amiga, ok, meninas, nós hoje, nós flam, mas só aqui, pronto. É coisa nem sempre que a semana não está hoje. Vamos, se não vem de ouvir direto, tudo o show é com a Ana Milheira aqui, vai não. Hoje, não está ali, quando eu falo para a Ana Milheira, onde que vai a Ana Milheira, que vira tanto assim. Que vai só a Ana Milheira. Primeiro, quem está falando, primeiro show de Ferrianas, quem sei, a Ana Milheira foi show na França. Primeiro, não é só a conta, porém, é que ele na internet que está hoje, está falando, é tudo o show. Ferrianas só basta fazer dois anos de existência. A minha hoje, a gente vai tudo o show. Sim, em termos de seis, a Ana Milheira, elas são similas, a minha tornista. A minha escolha, não é lugar, a minha tornista. Minha, Flávio, é um vocalista com um tornista que sabe aí. Atenção, que decisão de baixar duas alianças, é que a minha que toma. A mim, simplesmente, era um alimento em cima de qualquer um. Decisão é que a minha que toma, é que a minha que manda, o grupo cai de mel, não estava lá em cima de qualquer aliança. Se bem que o chefe fala, estava em dois alianças, não estava em mim, com a dançarina. A minha dançarina, meninas, meus cozinheiros, que eu não escrevo para fazer a sanção. Para dar sapateta para falar, não está só bem. É o primeiro show que feriando essa saída. Não sei, não bem, é nós dois que vamos fazer 12 pontos. Segundo show que vai, foi Suíça, eu não estou conto, vamos estar hoje, mas tudo show que eu saí. Segundo, falo em Suíça, a minha mãe, praticamente tudo ele vem de feriadas, vai. Praticamente vai tudo. Que ele outro show, foi Lúcio, Hamburgo, quem vai mim com a Ana Mineira, e essa é o segundo show que eu saí com a Ana Mineira. Segundo, mas era supostamente, vai mais uma grande grupo, acabei para morrer e passar, estava caro demais, tem prova, me acabei para morrer isso. A minha turma que ainda fala, ainda fala com prova, nunca tem falha, nunca tem contato, nem tira a licenção. Acabei a me testemunhar, me acabei para morrer e passar, estava caro demais, claro, mas teria alimentação, tudo e passagem, está ficando nos custos, assim, não vem. Então, como o cachê é cataraba, que é filho do grupo, até uma catacompensa, e está ficando para o próximo. Dia 9 de março, tem show lá em Luxemburgo, a minha mãe está incluída. Então, já nós contamos, a gente só quem vai, não é? A minha mãe, a Ana Mineira, duas. Dia 9 de março, tem show lá em Luxemburgo, a minha mãe está incluída. Cabo Verde, que é parte, mais principal, que trazendo que é live. Minhas podem acreditar, mas Cabo Verde é parte, e trazendo mais choro. Já é vídeo no TikTok, já é um documentário, está falando da turna, Cabo Verde, eu não tenho que ler. Minhas, eu não tenho que dizer, que é o 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 que é. Não fala coisa que nunca sabe, não comenta coisa que nunca sabe para a mão de minha internet, é internet de apoio, não tem a minha filha, a minha, previada, está pagando passagem de Cabo Verde, para o motor de evento, que ficou de jeito, que vai junto com a Ana Mineira, a minha também é Cabo Verde, todo ano, todo ano está em Cabo Verde, e minhas de grupo, todos sabem assim, todo ano está em Cabo Verde, e minha passagem para o Cabo Verde na dezembro, já estava comprado quatro meses antes e minha Cabo Verde tinha dois filhos tinha dois filhos passagem de compra junto com o meu tinha dinheiro, tinha plano que fazia durante um ano de trabalho tá, fazia um plano de um ano, para o Cabo Verde tinha dois filhos agora se ele ainda bem na internet ainda bem longe na internet mas com o dinheiro para fazer tudo na Cabo Verde aí minha caporireta quando eu dormo, quando eu estou com os alipacentos mentira, não quero até deixar, não quero até admitir passar o nome, fica até roda pôde as bonitas musunja, alguns comentários a gente Wanda para as bonitas costumes, a gentea passa no videoclipe tenta trolhado tiktok, a gente tira de tem turno na tiktok, a gente está a gente não gosta de dançar gosta de fazer o que está fazendo isso está na página de Freire talvez a gente como a gente é o principal, amor Eu disse que, claro, que hoje era assim, a minha dançarina principal, a minha não costuma pedir para a minha dançarina, mas como entra a minha dançarina, não fica assim. Se tiver a minha dançarina, a minha também. Então, tudo com ele com a dançarina, é que é tudo com isso. É dois com quem me ensinou, não sei qual é a minha ideia, dois, que são nós dois. Só dois, Cabo Verde, um baincunharinheiro, e estava lá, outros elementos de grupo também junto conosco, estava mais um elemento lá. E, ok, então, e focar no cozinha naquele assunto, era para a dona, escusa-lhe, a bontona, em nenhum momento, canto que não ia para a Cabo Verde, que tinha nada a ver com o convite para a festa que tinha na Cabo Verde? Catinha, catinha, catinha. A nossa canta não está bem. A minha mãe vai para Morimiria e Tarafale, mas passa no Santamaro. Já não tem canto lá no Portugal, sempre em banho Santamaro. Toda a dança, a bontona, pode tentar. Não cumpra a minha passagem em banho. Aí, eu caçava, a minha milheira caçava a Cabo Verde. Até quem tem que dar uma mãe para a parte da minha milheira, para Morimiria, tem que ter bem difícil. Se o que quer toca no assunto que tem a ver com ele, o que tem que te toca, que fica bem claro. Exato. Fala, dico versão, se você quiser. Exatamente. A mim, já não comprava a minha passagem em Flamão, não soube. Até 1100 de volta a banho para Morimiria e Tarafale ainda. E bem decidido, não vai caber, mas tem que ter decidido. A minha passagem, já tinha ela, foi isso. Funha dois meninos, meu irmão. Já tinha, minha passagem, já estava, filho só, já passava. Então, cá foi dinheiro de fundo de Ferianas, cá foi promotores de eventos, nada que paga para a passagem. Não foi, não foi. Agora, agora, então, morre que nós bem surgem nas shows. Por mim mesmo, por exemplo, morre que nós bem surgem nas shows. Ouve, a mim, canto que eu não sei na Calverde, mensagem, a gente entra na página de Ferianas. Sua mulher, eu já era uma Ferianas, está lá. Ele, a mim, insiste, é franar o grupo, me está a Cabo Verde, mas se parte de show. Me está, me está aproveitando que eu não está lá, mas não está no show. A mim, para a mim, que tem um problema. Que ele é franar o grupo, antes de eu ir para a Calverde? Sim, é franar o grupo, me está a Cabo Verde, mas se parte de show, me está lá. É franar que ela insiste. A mim, como está lá, não está a fazer parte de grupo, não está hoje, é errado também, eu estou a subir palco, pelo amor de Deus, gente. A mim, não está a ser errado também, eu vou me cunha atorno, com um bom chave, eu estou a subir palco, assim, assim, ó. Não vai, não assim, aí está a show. Sim, mas não está lá, fica até a parte de show ali, show lá, show ali, show lá, show ali, show lá. A mim, não está a falar, não está perto dele, e está a chamar um terrenho máximo, não está lá a show qual. Já ele, isso é um francusa. Se for preciso, não está a tona repetir o que ele está fazendo a Cabo Verde. Depois, um bem cunha dinheira, um tigalenta fazer parte de um grupo, um convidado para o meu doctor, não está bem, sim, senhora. Minha consciência está tranquila, uma mim, que eu vou aí na custa de freirada. Que eu fui no promotor de venda, que eu vou lá buscar um, e que eu fui a Ana Milheira, que escudinha, quando eu vou aí. Ele, que escudinha a cabeça, bom, bem cunha dos filhos, vou aí para uma parça, Natal. Que fique bem claro que essa gente que está comendo, não é, não, à toa, você não sabe? As mais bonitas, e interesseiras, meu, é muito atrapalha, a mentirinha vira muito tranquila para mim, com o dinheiro de freiradas, o dinheiro de freiradas, se não vai, que não vem, que nem foi licenciada na mesa, tá? O dinheiro de freiradas, não vai, que nem vai, que nem vai, que não 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 vai, então, eu não sei, mas quem está com a sua acusa, não, eu não sei, que está ali, por favor. Bom, aquele é um trecho de participação na Sem Filtro, de Jairson, se não se crê, eu passo lá em um estúdio completo, que também tem quase uma hora de programa, eu acho bem, a boneca bem ao público, está defendendo esse nome, e está falando de um aspecto que é importante para o público, porque as pessoas acabam para fazer alguns comentários, sem saber o que você está passando na verdade, e está apontando dinheiro para pessoas, pessoas ali, às vezes, é que é direito, e às vezes, dentro daquela cena ali, que acontece uma coisa, que me entacha, que é que é fixe também, ou até, tipo, a hora que o ministro tem que estar paga essas passagens para ir para um espetáculo, que ele é que não está atento direito, e está atento uma organização de evento, deve criar condições para que as ministras, se tem convite, que assim, ao menos, para se pagar o passagem, também, que vocês têm cachê, para cachê ser direito, tudo aquele aspecto, ela está motivada e continua, é o ministro que cria, há dois anos atrás, já tem completo dois anos, praticamente, e tudo foi tão rápido, entende, e tinha coisa que ser bem gerida, nesse formato que deve ser, então, talvez, leva tempo, cria certa maturidade, para lida, num grupo, é que fácil, assim, e, mas, não tem que saber mais que não está gerando isso, não tem que saber mais que não está gerando isso, porque o nome já se faz, já tem música lá, que está paga, que está, já está marcado, tem uma geração, antes de, posso calhar desse, ou então, formato, que não pode hoje, eles vêm um hub, dentro de aquele cenário, de batu, com tudo aquilo, que se traz, se traz essa identidade, que é bonito, que é interessante, e então, te enriquece, essa cultura, e sendo esse, lá portugues, até, então, então, estamos, uma nossa cultura, está velha, mesmo, fora de Cava Verde, um ritmo, que é tradicional, se está contando, e desse formato, mais bonito, na Europa, e, menino, é de que, esse principal, cara, hoje, na cena, de batuco, então, eles dão contributos, isso tudo, isso é de parabéns, para aquilo que se faz, e, não acredito, tem pé para andar, se cantam, tanto, antes de se ir, para outro grupo, ou, antes de se ir, de forma solo, tudo é possível, e, no dia, abraça, e, se quer, para ficar junto, quer um passe claro, mas, se maltrata, companheiro, se me exerce, nas suas músicas, se maltrata, companheiro, só, isso fica direito, one laugh.